Quero voltar pro Ceará, mas sei que eu sei não dá, não dá, não dá Eu tô doente, vem a me curar, vem me abraçar, eu acabei me beijar Tem que salvar para voltar pro Ceará, mas sei que eu sei não dá, não dá Quero voltar pro Ceará, mas sei que eu sei não dá, não dá A gente fica pouquinho, em cabeçada de parabéns já beijar Tem que morrer, você não me deseja sem parar Você é meu, em médio, beijado, tirado, pedido de tirada a solidão Fazer feliz eu sou Tem que morrer, tem que morrer, tem que morrer, não dá, não dá Até pro Ceará, não dá, não dá, não dá, não dá É Roberto, filho Tem que morrer, não dá, não dá, não dá Não dá, não dá, não dá, não dá Eu estou doente, venha me curar, venha me abraçar, meu amor vem me beijar, é bizarra para voltar para o Ceará, mas sem você não dá, não dá, é doente para o Ceará, mas sem você não dá, não dá, não dá, é, 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 meu filho, ao vivo aí. Você é meu remédio, venha me tira do teto, me tira da solidão, fazer feliz meu coração, mas sem você não dá, não dá, quero voltar para o Ceará, mas sem você não dá, não dá, não dá, Esse é o Filipe Brasil! Brasil! Credibilidade, Jaime Solução, faça parte da minha rede social.